Afirma, afirma, recordes Focam saudades, né filha de jogar raba com as amigas Deixa de lado a bad, vem curtir a putaria Vem com jeitinho, joga de lado minha calcinha Socando minha bucetinha Minha bucetinha, socando minha bucetinha Minha bucetinha pra acabar com essa saudade Vem me fodendo todinha, socando minha bucetinha Minha bucetinha, socando minha bucetinha Minha bucetinha, socando minha bucetinha Minha bucetinha pra acabar com essa saudade Vem me fodendo todinha, socando minha bucetinha Minha bucetinha, socando minha bucetinha Minha bucetinha pra acabar com essa saudade Vem me fodendo todinha, vem curtir a putaria Vem com jeitinho, joga de lado minha calcinha Socando minha bucetinha Minha bucetinha, socando minha bucetinha Minha bucetinha pra acabar com essa saudade Vem me fodendo todinha, socando minha bucetinha Minha bucetinha socando minha bucetinha Minha bucetinha socando minha bucetinha Minha bucetinha pra acabar com essa saudade Vem me fodendo todinha socando minha bucetinha Minha bucetinha socando minha bucetinha Minha bucetinha Afirma, afirma, recordes, recordes